Eu quero falar com você, o meu recado de Deus pra você, vou falar com você, olha aqui pra mim, tu tem visto que Deus tem te dado o livramento, tu perdeu teu pai e tua família que nós estávamos orando pela tua vida, cara. Tu lembra disso? Que teu pai veio te buscar na boca, alguns meses atrás, e você aí no crime, aí agora, levantando bandeira que não é tua, meu irmão. Você vai ficar nessa até quando Deus te deu o livramento? Tu quer ser mais um? A estar debaixo de sete palmos da gente? Tu quer ser mais um na estatística? Tu nasceu pra ser bandido? Teu pai lutou pra caramba, trabalhou pra te dar um futuro melhor, rapaz. E vocês estão nessa aí? Tu perdeu teu pai, rapaz? Jesus quer te dar uma vida nova, Jesus quer transformar tua vida. Qual a alegria que tu tá dando pro teu pai que tá lá, ó, que tá agora aí morto, não sei nem aonde está. Se ele tá te vendo agora, qual a alegria que ele tá dando? É essa a alegria que tu queria dar pro teu coroa? Teu coroa queria te ver assim? Teu coroa lutou, rapaz. Chorou, tomou tiro de bala perdida. Pra você não tá aqui nesse lugar, não, segurando uma ferramenta, não. Eu não vou perder a sua vida pro diabo. Eu não vou perder a sua vida pras trevas. Eu prometi teu pai que eu ia lutar pela tua alma. Em nome de Jesus, receba Deus agora. Tu quer ser livre? Tu quer mudar? Tu quer dar um futuro pra tua família? Tu tem tuas filhinhas lá, rapaz. Tua filhinha sobe e desce pedindo, cadê meu pai? O pai tá na boca. É você, é você, é você. Até quando, meu irmão? Deus tem o melhor pra vida de vocês, rapaz. Quer entregar a vida pra Jesus agora? Quer provar e ver que Jesus é bom? Quer provar e ver que tem jeito pra tua vida? A sociedade não acredita em você, mas eu acredito. Deus acredita, o varão aqui acredita. Então entrega a tua vida pro Senhor hoje. Confia nele, que o mais ele parar. Tu quer entregar a vida pra Jesus hoje? Eu aceito, Senhor. Então, fica aí, fica aí. Vem cá, que a gente vai orar. Em nome de Jesus, curva a tua cabeça. Isso aí, curva aí. Em nome de Jesus. Tu quer entregar a tua vida pra Jesus, varão? Tu acredita que Deus pode te tirar desse lugar aí? Tu acredita que Deus pode mudar a tua história? Tu acredita que Deus pode fazer um gerente de uma grande empresa? Você é gerente da boca, mas Deus pode fazer você um gerente de uma grande empresa. Então vem comigo. Vem que Jesus deu o melhor pra tua vida. Vem aqui. Vambora, vamos orar. Quem acredita nisso, tá glória a Deus aí. Em nome de Jesus, Senhor Deus da glória. Nós entregamos esses homens nas tuas mãos, Senhor. Hoje eles estão segurando o fuzil. Mas a partir de hoje, eu profetizo que uma Bíblia sagrada, uma arma com 66 calibres, vai estar na mão deles. E eles vão partir pra cima das trevas. E eles vão ser instrumento do Senhor nessa terra. Nós cancelamos todo o espírito da morte. Toda palavra contrária. Toda obra arquitetada do inferno. Joga por terra agora, Deus. Em nome de Jesus, diga assim. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu recebo o Senhor. Eu recebo o Senhor. Como o único. Como o único. E suficiente Salvador. E suficiente Salvador. Agora diga. Eu. Eu. Nasci. Nasci. Pra vencer. Pra vencer. Em nome de Jesus, receba Deus agora. Ô glória. Entrega esse fuzil. Isso não pertence a você. Entrega tudo que tu tem. Se renda a Jesus. Entrega. 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 Em nome de Jesus. Entrega. Entrega. É agora. É agora. É agora. Em nome de Jesus. Acabou. Diabo, tu perdeu. Tu perdeu agora. Acabou. 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 Perdeu agora. A estrema perdeu. Ô aleluia. O Deus salvou mais dois aqui. Ó Deus pegou mais dois. Olha aí. Ó Deus fazendo mover. Acabou. 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 Em nome de Jesus. E Deus tem obra com vocês também. Deus tem obra com vocês também. Deus tem obra. Ele é mante calabarada e calabar. É Jesus da glória. O negócio tá forte. Deus tá fazendo mistério aqui. Calma aí. Calma aí. Acabou. Acabou. Acabou agora. Tá de Jesus. Agora é de Jesus. Pega ele aí. Pega ele aí. Acabou. Acabou. É nova vida. Ó. Jesus falou que aquele que tá em Cristo nova criatura é. Que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vocês tem essa oportunidade também. Vocês querem Jesus também nesse momento? Querem Jesus nesse momento, meu irmão? Agora não é momento novo. Agora não é momento novo, pastor. Nós tá na luta aqui no dia a dia, entendeu? Mas eu não vou desistir de vocês, não. Jesus não tem. Nós tá olhando por vocês. Que assim como Deus mudou a vida desses jovens, eu creio e profetizo que Deus vai fazer na mesma vida de vocês. Pastor, eu quero. Quer Jesus? Quero. Então vambora, varão. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Vambora. Entrega. Entrega tudo. Vambora. Vambora. Tira tudo. Vambora. 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 Em nome de Jesus. Eu vou voltar pra resgatar vocês ainda. Pode escrever. E Deus vai dar vitória. Vambora.